Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 13 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Capricórnio, hoje espera por você um despertar notável que dará início a um período de crescimento pessoal e transformações significativas. O universo alinha você com mudanças que não apenas irão promovê-la em um nível pessoal, mas também trazer saúde e força aos seus relacionamentos e conexões mais próximos. Prepare-se para uma clareza renovada e uma nova perspectiva que redefinirá a direção da sua vida. Este é o momento para perceber que o antigo não ressoa mais em você, abrindo portas para novas oportunidades que irão entusiasmar e motivar você. É o momento de investir energia nestes novos começos, pois serão transformadores. A cura emocional desempenha um papel crucial agora, com feridas antigas cicatrizando e permitindo que você evolua e veja possibilidades que antes estavam escondidas. O universo lembra que você só pode receber aquilo para o qual está pronto. Ao focar no seu desenvolvimento pessoal e se esforçar para crescer a cada dia, você estará preparando o terreno para novas oportunidades. Seu progresso não passa despercebido, o universo te apoia, enviando sinais de abundância. No entanto, o final de um capítulo pode parecer um fundo rochoso. Embora esse termo muitas vezes tenha uma conotação negativa, no seu caso ele sinaliza um começo difícil, uma base sólida a partir da qual você só pode ascender. Esta fase é essencialmente positiva, marcando o fim de uma era e o início de algo muito mais gratificante. A inversão de certas cartas sugere que você avalie cuidadosamente o que lhe trará mais felicidade e sucesso. Considere o que é melhor não apenas para você, mas para aqueles ao seu redor. A clareza sobre seus desejos e objetivos é essencial antes de tomar qualquer atitude. A incerteza pode retardar o seu fluxo criativo, então dê um passo para trás e permita que o universo guie. Sucesso, realização e realização estão no seu horizonte, mas alcançá-los exige que você seja autêntico consigo mesmo e permaneça firme em seus desejos e crenças. Aprender novas habilidades e desenvolver-se são passos necessários para o sucesso. Lembre-se de que a vida que você deseja é criada a partir das crenças que você nutre. Por fim, o espírito do abutre lembra que nada se desperdiça, cada desafio e a diversidade é simplesmente uma oportunidade de crescer. Colaborar e aproveitar as habilidades únicas das pessoas ao seu redor pode abrir portas para possibilidades maravilhosas. Capricórnio, hoje é um dia para refletir sobre sua carreira, se curar e se abrir para as sinergias criativas que o cercam. O universo está preparado para levá-lo adiante, em direção a um futuro cheio de sucessos e conquistas compartilhadas. Para os capricornianos, hoje promete ser um dia de revelações e recompensas inesperadas. O universo está alinhado para mostrar sua gratidão pelas ações e decisões passadas, marcando um período de abundância e prosperidade que entra em sua vida de maneiras inesperadas e mágicas. A energia do arcanjo Ariel destaca esta fase, indicando que o material será satisfeito de formas surpreendentes, talvez através de atos de bondade recebidos ou dados com um coração agradecido. Este é o momento para sentir profunda gratidão ao universo, a Deus ou a qualquer força superior em que você acredita, pois algo extraordinariamente próspero está no horizonte para você. A carta 2 de Miguel, ligada à energia do arcanjo Miguel, sugere que é crucial tomar decisões sem analisar demais. Esta mensagem é reforçada com o aparecimento da carta La Perspectiva, que aconselha uma pausa para refletir profundamente e considerar uma abordagem diferente da habitual. Essa mudança de percepção é o que abrirá as portas para soluções que podem parecer milagrosas, mas são fruto da sua disposição de ver as coisas por outra perspectiva. A chegada de uma figura significativa, simbolizada pelo aparecimento da carta do imperador, sugere a entrada numa fase de estabilidade e reconhecimento. Pode ser um mentor ou alguém que ofereça novos insights cruciais que contribuirão para o seu crescimento e para a superação de qualquer estagnação. A presença do imperador também denota um momento de grande autoridade e domínio sobre os assuntos da sua vida, guiando-o para uma era de prosperidade e sucesso. Por outro lado, a carta Mundo fala de completude, de fechar um ciclo para abrir um novo, cheio de possibilidades, sucessos e reconhecimentos. Isso é uma indicação de que você está prestes a encerrar um capítulo importante de sua vida em alta, preparando-se para iniciar outro com novas aventuras e projetos. Por fim, a carta da Força, juntamente com o Rei de Ouros, destaca a sua resiliência e a sua capacidade de superar desafios. A Força lembra você de sua coragem interior e de sua capacidade de enfrentar as adversidades, enquanto o Rei de Ouros garante que você está entrando em um momento de estabilidade financeira e abundância, como recompensa por seu trabalho árduo e generosidade. Resumindo, Capricórnio, hoje é um dia para celebrar a sua perseverança e a sua capacidade de transformação. Você está prestes a receber bênçãos materiais e espirituais que são fruto do seu trabalho e da sua bondade. Abra seu coração e sua mente para o que o universo reserva para você, sabendo que cada passo que você dá é guiado e protegido por forças benevolentes. Mantenha uma atitude de gratidão e prepare-se para abraçar a abundância que está chegando em seu caminho de múltiplas formas. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte A energia do universo converge para lhe trazer um momento de clareza financeira e oportunidades de prosperidade. Este é um momento de transformação significativa, onde as decisões tomadas podem ter um impacto profundo no seu futuro financeiro. As cartas sugerem que é crucial avaliar cuidadosamente suas opções e considerar o que realmente lhe trará felicidade e sucesso a longo prazo. A cura emocional e o crescimento pessoal desempenham um papel importante na sua capacidade de aproveitar ao máximo essas oportunidades. Ao se concentrar no seu desenvolvimento, esteja preparado para receber sinais de abundância. O universo está pronto para lhe oferecer recompensas, mas somente se você estiver pronto para recebê-las. Este é um lembrete de que a riqueza vem em muitas formas, e a prosperidade se manifesta quando estamos abertos e alinhados com as nossas verdadeiras necessidades e desejos. O fim de um ciclo marca o início de um novo, cheio de possibilidades financeiras. Embora possa parecer que você está em um ponto de inflexão, este é um terreno fértil para o plantio de futuras empresas e projetos. A clareza sobre seus objetivos financeiros e a avaliação de novas oportunidades são essenciais para maximizar esse potencial. No entanto, cautela é fundamental. As cartas invertidas sugerem um momento para a contemplação, em vez de ação precipitada. Permitir que o universo o guie para as oportunidades certas, em vez de forçar as situações por impaciência, o levará à verdadeira prosperidade. Este é um momento de reflexão interna e paciência, garantindo que as decisões tomadas agora construam uma base sólida para o seu futuro financeiro. O Tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 13 de abril são 48, 9, 15, 6, 35, 24 Amor diário Este período promete um despertar na sua vida amorosa, trazendo consigo clareza e novas perspectivas. Curar feridas antigas é essencial, pois permitirá que você abra o coração para relacionamentos mais saudáveis e profundos. Este processo de cura é um passo crucial para atrair conexões mais significativas e gratificantes. A mudança significativa que está por vir o ajudará a ver seus relacionamentos sob uma nova luz, promovendo o crescimento e a compreensão mútuos. É hora de reconsiderar o que você valoriza nos relacionamentos e como eles se alinham com o seu verdadeiro eu. A honestidade consigo mesmo e com seus entes queridos abrirá as portas para um amor mais autêntico e gratificante. O aparecimento de cartas que sugerem um fim e um novo começo indica que algumas relações podem precisar ser reavaliadas ou transformadas. Este é um lembrete de que o final de uma fase é simplesmente o início de outra, potencialmente mais gratificante. A disposição de abrir mão do que não serve mais é essencial para acolher novas formas de amar e ser amado. A colaboração e a sinergia com o seu parceiro ou futuros parceiros são fundamentais. Reconheça e valorize as diferenças entre você e seus entes queridos como pontos fortes que podem enriquecer seu relacionamento. Ao unir forças e compartilhar visões, você pode construir um relacionamento mais forte e satisfatório. Lembre-se de que a verdadeira compatibilidade está na capacidade de crescer e evoluir juntos. No trabalho. Este é um momento de grande potencial na sua carreira, marcado pela oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. A clareza que surgir permitirá que você veja sua trajetória profissional com novos olhos, abrindo portas para possibilidades antes não consideradas. É um momento de reflexão interna, para garantir que suas escolhas profissionais realmente ressoem com quem você é e com o que deseja alcançar. A transformação no trabalho também vem acompanhada da necessidade de curar e fechar ciclos. Este processo de encerramento de capítulos anteriores permitirá que você avance sem o fardo de projetos ou relações de trabalho que não lhe servem mais. Ao se libertar dessas restrições, você se coloca à disposição para novas oportunidades que estejam alinhadas ao seu crescimento pessoal e profissional. O sucesso e a realização no trabalho estão garantidos, desde que você permaneça fiel aos seus valores e aspirações. Aprender novas habilidades e adaptar-se às mudanças será crucial. A abertura, evolução e o comprometimento com o seu desenvolvimento pessoal o levarão a conquistas significativas em sua carreira. A colaboração e o trabalho em equipe assumirão especial importância. Reconhecer e valorizar as competências e perspectivas dos seus colegas criará um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo. Esta sinergia não só melhorará o seu ambiente de trabalho, mas também abrirá portas para projetos inovadores e de sucesso. Saúde Este período traz um forte foco na cura emocional e no crescimento pessoal, aspectos cruciais para o seu bem-estar físico e mental. A energia do universo apoia você neste processo de cura, permitindo que você libere velhas feridas e avance em direção a uma saúde mais plena e satisfatória. A mudança e transformação em sua vida também se refletirão em sua saúde. Ao se libertar daquilo que não lhe serve mais, você encontrará nova vitalidade e energia para enfrentar os desafios da vida. Este é o momento de adotar hábitos saudáveis que apoiem o seu crescimento e bem-estar geral. A clareza que você ganha durante esse período ajudará a compreender melhor suas necessidades de saúde. Será mais fácil identificar as mudanças que você precisa fazer para melhorar seu bem-estar físico e mental. Ouvir o seu corpo e atender às suas necessidades se tornará uma prioridade. A colaboração pode ser útil em sua jornada em direção a uma saúde melhor. Seja trabalhando com profissionais de saúde, participando de grupos de apoio ou compartilhando suas experiências e aprendizados com amigos, você descobrirá que o apoio mútuo é inestimável. Esta rede de apoio irá motivá-lo e mantê-lo no caminho do bem-estar. Família e amigos As mudanças e transformações que você está vivenciando também influenciarão positivamente sua vida familiar. À medida que você cresce e se cura, sua capacidade de formar conexões mais profundas e saudáveis com seus entes queridos se torna mais forte. Este é o momento para curar relacionamentos passados e fortalecer os laços familiares. A clareza e a nova perspectiva que você adquirir permitirão que você aborde os assuntos familiares sob uma nova luz. As conversas e decisões que você tomar durante este período promoverão um ambiente familiar mais harmonioso e compreensivo. É importante comunicar as suas necessidades e ouvir os seus entes queridos, encontrando juntos soluções que beneficiem a todos. O fim de um ciclo e o início de outro marcam um momento de renovação na família. Velhas disputas e mal-entendidos podem ser resolvidos, permitindo um novo começo. Este é o momento para deixar de lado o que não funciona mais e abraçar novas formas de ser e se relacionar dentro da família. A colaboração e o trabalho em equipe destacam-se como elementos essenciais para a harmonia familiar. Reconhecer e valorizar as diferenças individuais fortalecerá os laços familiares e criará um ambiente de apoio e compreensão mútuo. Cada membro da família tem algo único para contribuir e juntos vocês podem construir um lar cheio de amor e respeito. Compatibilidade Este período incentiva você a valorizar a sinergia e a colaboração em todos os seus relacionamentos, inclusive os românticos. A capacidade de crescer juntos e complementar as diferenças é fundamental para um relacionamento duradouro. Os sinais mais compatíveis com você durante este período serão aqueles que ressoam com sua jornada de crescimento e transformação. Signos de terra como touro e virgem, com sua natureza prática e confiável, podem oferecer o apoio e a estabilidade que você procura ao navegar nessas mudanças. A sua abordagem pragmática da vida complementa a sua tendência para a reflexão e a introspecção, criando um equilíbrio perfeito. Signos de água como câncer e peixes, com sua profunda empatia e sensibilidade, compreenderão intuitivamente sua necessidade de cura e crescimento emocional. Sua capacidade de oferecer apoio emocional e compreensão pode ser particularmente reconfortante durante este período de mudança. Enquanto isso, você poderá encontrar desafios relacionados a signos de fogo como ares e leão, cuja energia impulsiva e voltada para a ação pode parecer avassaladora em momentos de introspecção. No entanto, esses relacionamentos também podem ensinar a importância da ousadia e da autoconfiança. Sua cor dá sorte hoje. A cor de hoje é verde esmeralda. Esta cor simboliza cura e crescimento, ressoando profundamente com o seu processo de transformação pessoal. O verde esmeralda convida você a abrir seu coração para a cura e abraçar a mudança com esperança e otimismo. Leve-o com você ou incorpore-o ao seu ambiente para lembrá-lo da beleza do crescimento e da renovação. A frase do dia. A transformação é o processo pelo qual a renovação é possível. Abrace a mudança, pois é o caminho para o seu verdadeiro eu. Esta frase lembra que a mudança e a transformação são essenciais para o seu crescimento pessoal. Ao abraçar esses processos com o coração aberto, você se alinha com seu potencial mais elevado e avança em direção a uma vida mais plena e satisfatória. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na zodíaca atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!